Olá pessoal, beleza? Tudo bem? Então, hoje eu quero mostrar pra você como que faz pra você colocar o YouTube, o seu aplicativo do YouTube no modo black, no modo escuro. Então depois aí, tem muitas pessoas que estão colocando aí os seus aplicativos, como o Instagram, tem muitas outras, até as redes sociais no caso, até o sistema do Android hoje em dia já pode estar colocando tudo no modo escuro. Então, conforme o pessoal diz, não força tanto os olhos na hora de você estar visualizando e assistindo à noite. Então o pessoal está optando pra estar colocando tudo em modo escuro. Então eu vou estar mostrando pra você hoje, devido a muitas pessoas que assistem o YouTube à noite, até mesmo crianças que utilizam bastante o YouTube pra estar assistindo seus filhos e tudo mais, eu vou estar mostrando pra você como que você faz pra acessar ele e deixar ele em modo escuro. E assim, até além de não forçar tanto os olhos, ele também economiza muito a bateria. Então vamos lá, vou mostrar aqui bem rapidinho aqui, pra o vídeo não ficar comprido. Vou acessar aqui no meu celular. E vamos aqui, você vai fazer o seguinte, vai entrar aqui no aplicativo do YouTube, você vai clicar aqui em cima, na logo marca, onde tem tua foto, ou os três risquinhos, tanto faz. Você vai clicar ali, clicou ali, vai descer um pouco abaixo aqui, em configurações, em configurações, tem os... depende de cada celular, tá? No meu vai estar aparecendo geral. O teu pode ser que apareça gerais, né? Então aqui, clicou em geral. E aqui, no segunda opção, né? Nessa segunda opção, tem aqui, tema escuro. Então aqui, diminui o brilho e melhora a visualização noturna. Então é só você ativar, ativou, olha só, já ficou no modo escuro. Show de bola. Pode voltar pra visualizar. E tu pode estar vendo que tá tudo no modo escuro aqui, pessoal. Beleza, então, pessoal. Bom, uma dica bem legal, uma dica importante, e um videozinho bem curto hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa dica, tá? Próximos vídeos, vem mais outros vídeos bacana aí, com dicas também, aí também sobre redes sociais, aplicativos, tudo mais. Também vou estar comentando também sobre, vou estar fazendo um vídeo sobre esse celular que eu estou mostrando aqui também, né? Então, já se inscreve no canal pra não perder nenhum desses vídeos. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.